Muito empresário quando pergunta para mim, Conrado, como que eu faço a minha empresa dar certo? Eu sempre falo, existem cinco pilares que você tem que colocar foco, então vamos ver um a um nessa aula aqui. O primeiro pilar é o mindset, o que é mindset? Modelo mental. Existe um modelo mental dos empresários de sucesso, é o modelo mental da meritocracia, do sem mimimi, do fazer até funcionar, isenção emocional, não se desesperar, isso é um modelo mental. Se você olhar para grandes empresários, você vai descobrir que o modelo mental deles é muito parecido de tenacidade, disciplina. Ah, Conrado, mas tem o Steve Jobs, ele não era exatamente um cara disciplinado. Gente, era o Steve Jobs, esquece ele, você é a regra, você não é a exceção. Steve Jobs era uma exceção. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que colocar a sua atenção, o seu mindset, o seu modelo mental. Aliás, eu aconselho você ler muito Napoleão Rio, tá? Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Rio. Segundo ponto que você tem que pensar sempre, a cultura do seu negócio, tem uma frase que a gente fala que é, a cultura janta, ou melhor, come a estratégia do café da manhã. Ela almoça a estratégia, ela janta a estratégia, ela come no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Por quê? Sem cultura, a sua empresa, ela vai depender sempre de você, colocando a sua vontade, a sua maneira de ver o mundo. Quando você cria cultura, mesmo que você não esteja lá, a empresa funciona exatamente do jeito que tem que funcionar. Agora, como é que você cria cultura? A partir do mindset, por isso que o mindset é o primeiro. O seu modelo mental, ele, é que cria a cultura do seu time. E cultura é um termo bem subjetivo, mas tem muita gente que define a cultura como a presença do dono sem o dono estar lá. É isso que é a cultura. A partir do momento que você tem um modelo mental correto, você e você coloca a cultura correta na empresa, a gente vai pro terceiro pilar. O terceiro pilar é a estratégia. O que é estratégia, Conrado? Estratégia é caminho. Como que eu chego de um ponto A, que é onde eu estou, com os recursos que eu tenho, num ponto B, que é onde eu quero estar passando pelos desafios, pelas ameaças e aproveitando as oportunidades do caminho. Isso é uma estratégia, é um caminho. Agora, é lógico que cada empresário enxerga uma estratégia diferente. Por quê? Porque o mindset dele é diferente. Se ele tem medo, ele vai optar por uma estratégia muito mais na retranca, muito mais retraída. Se ele é mais ousado, ele vai optar por uma estratégia de ir pra cima. Independente do que aconteça, ele sabe que ele vai dar um jeito. Dependendo do seu mindset, você vai ter uma estratégia. Por isso que não existem estratégias iguais, porque não existem duas pessoas iguais. Depois da estratégia, quarto pilar, você tem que ter o que a gente chama de gerenciar o crescimento, gerir o crescimento, gestão do crescimento. Porque a partir do momento que na sua empresa você tem uma estratégia, vamos abrir franquias. É uma estratégia. Ou então, vamos expandir com capital próprio. É uma outra estratégia. Vamos aumentar o ticket médio ao invés de aumentar a quantidade de clientes. É uma outra estratégia. Vamos aumentar a quantidade de clientes diminuindo o ticket médio. É uma outra estratégia. Quando você escolhe uma estratégia e a estratégia você escolhe, você tem que gerir o crescimento por meio daquela estratégia. Isso é a gestão do crescimento. E para isso você precisa de líderes na sua empresa. Não é você que vai fazer a gestão. A gestão está muito próximo da operação. A estratégia, o tático e a operação. A gestão está na tática. Está muito próximo da operação. Se você tem uma empresa pequena, é lógico que você está na operação também. Agora, se você tem uma empresa já de um tamanho médio, já tem lá seus 15, 20, talvez 30 colaboradores, você já tem os seus líderes. São eles que vão fazer a gestão do crescimento. E a gestão é gerir mesmo. O que é gerir, Conrado? É fazer as pessoas fazerem aquilo que tem que ser feito para alcançar a meta. Do jeito certo, fazendo certo. Isso é a gestão. Depois disso, é a operação. É o quinto pilar. Operação. Só que para você fazer a operação funcionar, você tem que ter um time, que não é você que vai fazer a operação funcionar, é o seu time. Só que o teu time tem que ser o quê? Treinado. Você tem que dar treinamento para o teu time. Se você não der treinamento para ele, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito, não aquilo que deve ser feito, que é o que você treina. E uma outra coisa importante é, para você treinar o teu time, você tem que criar um processo. O processo, a maneira como a coisa deve ser feita, é a matéria do treinamento do time. Você tem o processo, você treina o time no processo e isso é o treinamento da operação. Então, você tem que ter mindset, você tem que ter cultura no seu negócio, você tem que ter a estratégia, ponto A, ponto B, como é que eu chego lá. Você tem que ter a gestão disso, a gestão do crescimento e você tem que ter uma operação treinada e fazendo aquilo que tem que ser feito do jeito certo com os gestores, cuidando para que aquilo seja feito. Se você tiver esses cinco pilares, você vai crescer. Comenta aqui se você trabalha esses cinco pilares, qual o pilar que você trabalha melhor e comenta também o que você acha que falta na sua empresa como um desses pilares. Será que é estratégia? Será que é mindset? Vai lá, comenta lá, a gente se vê na próxima aula.